O melhor presente de final de ano, anote esse nome, Don Sacomano. Olha que legal, uma bebida que você pode escolher, vinhos, coquetéis, com o rótulo que você deseja presentear a pessoa. Então um amigo secreto, ou então a sua empresa, presentear o cliente, uma frase. Muita gente se emociona com esse presente e é muito fácil pra você conhecer. Bem simples, você escolhe a bebida, nos envia a imagem, nós tratamos pra você e você aprovando, a sua bebida está personalizada. E olha só, você tem uma empresa, acima de 500 reais, o frete é grátis pra São Paulo. Então vale a pena, olha, final de ano, amigo secreto, é um presente super divertido. A foto de alguém, uma frase, um casamento, um ente querido, vale a pena. Conheça mais nas redes sociais. Isso, o site é donsacomano.com, o Instagram é arroba donsacomano. E muita gente quer conhecer também o showroom, é muito fácil, ali na Cantareira, uma graça. Isso, de sexta a domingo, na feirinha do Cantareira Norte Shopping. Você gosta de inovar num presente? Então já sabe, Don Sacomano, pra você presentear com muito amor, carinho e emocionar quem você gosta. Don Sacomano, vale muito a pena.